oi galera quem tá falando aqui é o henrique hoje a parte 2 de bugs não tinha engano tá então bora para o vídeo o primeiro bug vocês já viram em algum vídeo aí o primeiro bug que é daqui ó ó esse é o primeiro bug de quem deu uma atualização aí vem esse bug esse é o primeiro bug de quem ganha esse é o primeiro do clube do jogo da galinha de água não deixa eu pegar aqui aqui ó ó ó ó olha isso mano parece um novo mundo tem quase nada oi que maneiro tá esperando também tem como ter com essa arma aqui mano que top agora vamos para o próximo bug o primeiro bug de quem ganha ó tem isso daqui né tem daqui mas agora não tem mais olha e a gente anda ó e a gente anda olha aqui bug não tem nenhuma coisa olha aqui não tem nenhuma coisa olha a gente pode ficar andando no coisa invisível ó tipo tô flutuando aqui nesse lado ó tô flutuando esse é o primeiro esse é um esse é o bug em ó que top é hoje eu vou te mostrar é um 7 é 7 body aqui no que quem ganha 7 body aqui no que quem ganha tá fiz dois mostrei dois bulls pra vocês e que que ninguém ganha né Mas que top, usa o nosso som, mano, que top. Agora vamos, vamos, peraí galera, acho que eu vou mostrar 11 bugs, é, eu vou mostrar, não, 10, 10, 10, tá. Vai pro próximo. O primeiro bug é esse daqui, ó. Ele é muito legal, esse bug, está no teado da casa. Olha, isso, que a gente for pra esse lado aqui, a gente sai, e daqui não. Olha, que top, a bala sai ainda, aqui tem uma parede aqui, ó, aqui, ó, deixa eu te mostrar, aí, ó. Tem uma parede, a bala, a, passa a parede, mano, o primeiro bug é um pouco difícil de fazer, tá. A gente vai escolher qualquer helicóptero, tipo esse. Por acaso eu vou escolher, um copo não, vou escolher um chão, um chão de tijô. Não sabia que te engana tão maluco assim, não. A gente vai pra cá, a gente vai entrar no trator. E prontinho, estamos aqui, dentro do, peraí, pronto, a gente tá dentro do trator. Olha, que bug maneiro. A gente fica dentro do trator, mano. Que bug maneiro. Agora vamos pro próximo link. Show! O bug, a gente vai ter que, o bug, a gente vai ter que precisar de duas coisas, que é um, eu não sei o que é isso, é de um cofre, ainda que eu não sei. A gente vai ter que apoiar daqui, tá caindo. E olha isso, mano, o cofre tá pulando. O cofre tirou vida. Olha, que maneiro, olha isso, que toque. O cofre tá andando, olha isso, mano, mano, é muito legal, o cofre tá andando, mano, é muito legal esse bug, o cofre tá andando. Olha, é muito engraçado, mano. Ai, que engraçado, mano. Ai, mano. Muito engraçado o cláfi, ó. Este cláfi, 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 cláfi. Eita, puta. Cláfi, vai pro próximo. Vocês sabem que esse negócio aqui, é um negócio que faz os carros pular, as pessoas pular. Olha isso, que legal, né? Mas tem como dar um jeito de se pular mais alto. Só, só por, os carros. Tem como dar um jeito de se pular mais alto ainda. É muito legal, que é um, que é assim, ó. Eu vou aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Tipo 3. Olha isso. Olha o que que vai acontecer. Olha isso, mano. Mano, o negócio que faz pular mais alto ainda. Que top. Que maneiro, mano. Que top. O negócio que faz pular mais alto ainda. E aí, você pode ganhar mais alto, que uma coisa vai mais alto. O negócio vai mais alto ainda, mano. Você pode colocar mais, tipo... Você pode colocar um monte, que eu só gosto. É muito, 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 muito alto, muito alto, galera. Muito alto, tá? Vamos pro próximo bug. Pro bug funcionar, tem que ser um mapa grande, bem alto. Gente, você vai ter que precisar um gato. Eu tinha que sair do jogo e voltar pra comprar o gato, tá? Entrei aí. E aí, a gente vai... Aperta aqui, sem parar. E aqui, sem andar, sem parar. Olha isso, o gato tá andando... Num ar. Olha isso, o gato tá andando num ar, mano. O gato fica andando num ar. Isso é muito legal, esse bug. Vamos lá de novo, vai, vamos. Vai, 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 vai. E aí, olha a banda. Que coisa maluca, gato andando num ar. Olha isso. Esse é bug mesmo agora, hein. Isso parece bug mesmo, hein. Olha que coisa legal, galera. Brincadeira. 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 Falando, galera, mas vamos pro próximo bug. O primeiro bug tem que ser com o portal. Tipo, você tem que entrar... Você tem que tirar o seu mundo, aí você vai ter que girar isso daqui, ó. Gira, gira. E aí, olha isso. Ai, gente. Olha isso, galera. Que coisa maluca. E aí, eu posso girar mais ainda, que eu vou ficar mais contrária ainda, tá? Olha isso agora. Eu tô de cabeça aqui abaixo. Como que eu tô? Olha isso como que eu tô, galera. Que coisa maluca. O jeito que eu tô, eu não tô conseguindo nem girar, mano. Caramba. Ai, entrei no portal aqui. Ai, pula. Ah, meu Deus, mano. Você viu que maluco? Olha aí. Oh, oh, oh. Ó. Caramba. Vamos pro próximo bug. Esse bug foi muito legal. Vamos pro próximo bug. E é o último. Primeiro bug é com esses ogós. A gente tem que pegar ele e vir na câmera. Olha. Isso. Olha tanto de eu que tem. Olha tanto de mim que eu tenho. E que a gente for mais perto, vai mais ainda. Vai ficando mais ainda. Olha tanto de mim que eu tenho. Nos gêmeos. Caramba, mano. Mas, então, galera. Esse foi os 10 bugs do Chikangang. Tá, tá. Esse bug aqui é muito legal. Olha. Então, galera. Esse foi os 10 bugs do Chikangang. Tá, galera? Mas esse foi o vídeo, galera. Um beijo, um abraço. Fui. Beleza.